bom dia bom dia bom dia bom dia terçou que Deus abençoe a terça de todos para curtir comentar e compartilhar né gente para tá ajudando nossos trabalhinhos aí tá galerinha para ajudar eu aí porque tô meio desanimadinha galerinha tô pensando sinceramente aí de tirar esse aplicativo sair fora porque tá tá muito difícil gente tá muito muito complicado negócio de visualização comentários não entrega os vídeos da gente olha vou falar para você gente olha tá tá fácil não então bora aí ajudar tá bom agora quem gostou curte comenta compartilhe se não quiser compartilhar copia o link você já tá ajudando tá bom um beijo cheiro e até o próximo vídeo tchau